e senhores atacadistas vamos que vamos hoje é dia de vencer 5 e 15 da manhã 2 de setembro e José Burgos aqui ó preparando um pretinho para a luta labuta da vida tá bom meu amigo já já estou no meio aí dos sítios coletando produção junto com as nossas costureiras tá bom pessoal e nossa equipe vai estar de prontidão para ir atender já diz o provérbio chinês e que gai vai em busca dos seus objetivos faça por você mesmo vai em busca dos seus ideais não espere por ninguém meu amigo eu comecei com nove camisas e o meu troféu tá aqui ó ali esperando acredito no seu trabalho paleta de cores estou aqui ó tomando meu pretinho para a guerra para a luta tá bom o mês de setembro será um mês de prosperidade para nossas empresas portanto vamos adiante juntos somos mais mais forte vamos colocar só Deus no comando e tudo irá dar certo tá bom vamos avante um grande abraço abraço pra vocês fiquem com Deus e aí e aí